Música Dois novos livros produzidos pela editora universitária em parceria com a Editora Ideia estão disponíveis para o público. As obras são de autoria de funcionários da Universidade Federal da Paraíba. Candelabros da Natureza Humana é a primeira obra de Teresa Guedes. A obra fala sobre o eu. Eu acho que o ser humano hoje está muito perdido, sabe? Ele procura tudo em volta, em cima do material, em cima do próximo, mas não procura de si. Muitas respostas para a gente, para as duas, os conflitos estão dentro da gente. Então é um mergulho no eu. A outra face que se perdeu no tempo também é a primeira obra de José Veriano. É um trabalho que fala muito de... são pensamentos filosóficos, né? Tem muito... é... parte de minha história e tem também muita reflexão. Os trabalhos tiveram apoio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes, o CCTA da UFPB. Francisco Nobre para o UFPB Acontece. Música